Se apresentar... Vamos começar, deixa eu ver se tá gravando agora. Começa. Vê se tá gravando agora. Recorde isso, tá recordando. Tá? Beleza. Então, vamos começar, moçada, de novo. Bom dia. Bom dia, eu sou a Márcia, aqui do CRT, do Programa Estadual de Deste Aides. Eu sou aquela pessoa com quem vocês falam no Teste Rápido e no Syslog Lab. Alguns de vocês já me conhecem, outros a gente só conhece por e-mail, mas não tem problema, tá? A gente se conhece, isso é o que importa. Hoje a gente vai falar sobre Syslog Lab. O que é o Syslog Lab? Syslog Lab é o Sistema Logístico de Insumos Laboratoriais do DCCI, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. É o sistema onde nós, que trabalhamos com testes rápidos, fazemos a informação de uso e fazemos a solicitação dos kits, certo? Então, é para isso que serve esse sistema. É o mesmo sistema que os laboratórios solicitam CD4, carga viral e imunoblote de HIV, tá bom? Então, a gente tem falado sobre o Syslog Lab já há muito tempo e o problema de vocês é que o que aparece para um, aparece para todo mundo. Agora, o Syslog Lab sofreu uma pequena modificação e nessa pequena modificação ele tomou um ar mais de Windows, mais interativo. Então, algumas abas não abrem mais para todo mundo, abrem abas específicas. O que a gente vai fazer? Eu vou falar do que todo mundo tem que fazer e que é muito parecido com o que a unidade solicitante, o SAI, o CTA, o Pronto Socorro, a unidade básica, as unidades da Secretaria da Administração Penitenciária, o CAPES, né? O que a unidade de saúde que está lá na ponta, que tem que estar cadastrada no Syslog Lab, tem que preencher e tem que fazer. Então, a gente chama aqui, nesse sistema, o Ministério determina que seja unidade solicitante traço lab. A gente vai entender isso, quem não mexeu ainda vai entender. Infelizmente, essa capacitação, não posso fazer online, mexendo no sistema ao mesmo tempo, por conta da internet, que não vai aguentar. E o sistema, nesse momento, hoje a gente está no dia 8 de outubro, as pessoas estão fechando, trabalhando no sistema. Então, ele trava muito, então a nossa web ia acabar demorando. Então, eu tive que fazer um PowerPoint, que é o passo a passo. Esse passo a passo é o mesmo que eu encaminho para vocês, quando... Vocês fazem o cadastramento, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar do básico, e o básico serve para todo mundo, tá? Como que a gente faz o cadastramento das unidades do município? Como é que a gente faz isso? É esse link aí, que depois a Karina até pode pôr para vocês no chat, para vocês não esquecerem dele, porque ele está aqui na apresentação. Ela vai por ali. Esse link, tudo sobre SyslogLab é nesse link. Isso aí é um formisus, é um formulário que a gente criou para ter um banco de dados no Excel, para que a gente possa saber quem entrou, qual foi a unidade que entrou, quem que era a pessoa cadastrada, teve alteração no cadastro, então tudo referente ao SyslogLab sempre vai ser nesse link. Ou para cadastrar, ou para alterar dados, ou para entrar com novas pessoas responsáveis, para saírem as pessoas antigas, para entrar mais de um. Não tem problema, é sempre este link que vocês vão acessar. Então, guardem esse link com vocês. Quando vocês acessam esse link, vocês vão preencher um formulário. Sempre tem que preencher um formulário, porque são campos obrigatórios que eu preciso dos dados para inserir no SyslogLab. Por isso que não adianta vocês me encaminharem por e-mail e falar, olha, eu preciso de acesso no SyslogLab. Aí eu mando o link do SyslogLab para vocês, falam, vai lá e preenche o formulário. Porque existem campos obrigatórios, porque eu preciso de dados de vocês ou dados da unidade para poder cadastrar, senão eu não consigo cadastrar. Quando vocês preenchem esse formulário, uma ou duas vezes ao mês, eu faço o cadastramento de vocês no SyslogLab. Só que eu não faço isso direto. Então, isso não é automático. Você fez o cadastro no formulário e a Márcia já vai lá e já cadastra vocês no SyslogLab. Não é assim que funciona. Mesmo porque, como eu disse para vocês, existe um período do mês que a gente tem que trabalhar dentro do SyslogLab. Então, o que eu faço? Eu só faço o cadastramento de novas unidades ou novos profissionais do dia 15 de cada mês, 16 de cada mês, até o dia 30. Mas não é que eu faço todos os dias, eu pego duas vezes e faço. Eu não faço só isso, como vocês já viram. Então, eu pego uma ou duas vezes por mês e faço esses novos cadastros. Assim que eu fizer o cadastro de vocês, vocês vão receber no e-mail de vocês a senha para vocês entrarem no SyslogLab. E, às vezes, pode entrar no seu lixo eletrônico isso também. Pode entrar na caixa de spam. Por quê? Porque não sou eu que mando a senha. Quando eu cadastro no sistema, o próprio sistema é que manda a senha para vocês. Pessoal, fecha o microfone, senão fica ruim para mim falar aqui. Fechei. Então, pessoal, quando vocês receberem a senha, é esse link que vocês vão ter que acessar. E sempre pelo Google Chrome, porque ele não funciona direito pelo Internet Explorer. Certo? Quando vocês receberem a senha, vocês vão acessar esse link e aí vocês vão dar nesta página aqui que vocês estão vendo. É ruim, né, que fica com as coisas em cima? Vocês vão acessar essa página aqui. Então, ali, no login, vocês vão colocar o número do seu CPF sem ponto, certo? Embaixo, a sua primeira senha sempre vai ser os seis primeiros números do seu CPF. Que você pode redefinir, se quiser ou não. Tá? Tem o modo que é lado a lado. Você pode colocar o modo lado a lado. Ok. Não, é isso aqui que eu fico falando. Toda vez que eu mexo aqui, aparece. Tá? Quando a gente for abrir, vai aparecer assim. Você colocou o seu login, a sua senha, aparece assim para vocês. Aí a gente vai escolher o tipo de instituição. Qual é o tipo de instituição que é a minha? A gente está falando instituição barra laboratório. Lembra que eu falei para vocês? Quem são essas instituições barra laboratório? Unidade básica de saúde, CTA, SAE, pronto atendimento, pronto socorro, maternidade, CAPES, unidade de tuberculose. Essas são as instituições barra laboratório. Quem que é regional? Regional é GVE. Os demais estão todos na última categoria, que é Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, ONGs e outros. Almoxarifado, quem tem almoxarifado? Quem distribui? Quem distribui? As secretarias estaduais, as municipais e o regional, os GVEs. Ok? Então, vamos para frente. A gente escolhe lá a nossa instituição, que é Instituição Barra Laboratório, a unidade da Federação São Paulo, e vai aparecer o nome de uma ou mais instituições, dependendo do seu CPF onde ele foi cadastrado. E aí eu estou colocando o nosso aqui, que é do CRT, e eu vou dar um ok e vou entrar. Essa é a cara do Syslog Lab hoje, ele está com uma cara mais de Windows, melhorzinha. Então, essa é a primeira coisa que vai aparecer para vocês. O que a gente tem que fazer primeiramente? Toda vez que eu vou receber insumos, que eu recebo insumos ou do programa municipal ou do GVE, eu tenho que dar entrada no recebimento de insumos. Sempre tenho que dar entrada, por quê? Para eu poder alimentar o sistema. Eu alimento com a quantidade de kits que entrou, depois eu vou alimentar o sistema dizendo quantos testes eu usei e onde eu usei, e quantos positivos, e depois eu vou fazer a solicitação de novos kits. O que eu reparei ontem à noite? Ontem à noite eu estava revendo essa nossa apresentação, e eu comecei a entrar em várias instituições que já estão há tempo cadastrando, e ninguém preenche o recebimento de insumos. As pessoas fecham sem preencher. Isso não pode, moçada, porque a gente fica sempre faltando, né? Fica sempre falho. A gente nunca entra nada e usa um monte, tá? Então, a primeira coisa a fazer é dar entrada no recebimento de insumos, certo? O que eu vou fazer? Eu vou clicar ali no recebimento de insumos, vou dar entrada no teste que eu estou recebendo, e vai aparecer isso aqui para mim. Então, eu estou dando entrada nos insumos no CRT no mês de outubro de 2019. Para eu fazer isso, aqui nessa data de recebimento, tem que ser sempre a data deste mês corrente que eu estou preenchendo aqui. Se eu colocar qualquer data diferente de outubro de 2019, quando você terminar o cadastro, ele vai falar que está fora da especificação e não vai cadastrar para você. Certo? Então, eu tenho que vir aqui e colocar a data que eu recebi em outubro. Então, vamos lá. No dia 8 de outubro de 2019, eu recebi o insumo, eu abro essa setinha aqui, eu vou pôr aqui o insumo que eu estou recebendo, que no nosso caso a gente estava dando exemplo ali do sífilis. Quantidade em caixas, quantas caixas eu recebi, eu coloco aqui, duas. Vou na caixa que eu estou recebendo, na parte externa do kit que eu estou recebendo, e pego o número do lote e a validade. Depois, eu venho aqui, seleciono o tipo de documento, eu vou entrar aqui como simples remessa, ele vai me pedir o número de recibo, e esse número de recibo, se nesse recibo que você recebeu, ou do município, ou do GPE, não tiver o número de recibo, não tem problema. Você pode inventar, porque isso não é o problema. O que não pode faltar aqui é o insumo, a quantidade, lote e validade. Isso é que não pode faltar. O número da nota, o número do recibo, não tem tanta importância. Você inventa como? Que mês que eu estou cadastrando? Outubro. De que ano? 2019. Então, qual o número do meu recibo? 10, 2019. Aí, vou apertar em gravar. Quando eu apertar em gravar, ele vai aparecer aqui embaixo para mim. Aqui vai aparecer direitinho o que foi que eu coloquei. Nas datas, não vão acompanhar, peço desculpas a vocês, por conta disso que eu falei hoje para vocês. Quando eu comecei a procurar dados, a gente não tem dados prontos. Então, eu estava falando de dar entrada em 2019, e vou apresentar aqui para vocês o ambulatório de Tupan, que deu entrada em fevereiro de 2020, que eu consegui pegar aqui um modelinho para mostrar para vocês. Então, as datas, infelizmente, não vão bater, porque como a gente teve muita coisa da pandemia, a gente pode ter tido problema no preenchimento. Está certo, pessoal? Então, desculpa pelas datas, mas é o que eu consigo. As datas, a sequência aí é a mesma para qualquer kit. A sequência, ela não vai mudar. O que está errado aí são as datas. Então, eu vou fazer isso para todos os kits que eu recebi. Terminado isso, eu vou fazer o meu boletim. O que é o meu boletim? O boletim é a informação de quantos testes eu usei no meu serviço e quantos foram positivos. E aí, a gente vai vir aqui no boletim, vou fazer o boletim do solicitante, vou ver qual o kit que eu quero preencher, e vou clicar no kit. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Eu sempre vai aparecer a tela do HIV, porque do HIV a gente tem mais quantidade de kits e mais marcas. E aí, eu estou aqui porque eu preciso dar uma informação importante, senão vocês não conseguem fazer o preenchimento do boletim de HIV. Então, aqui, a gente vai colocar o número de positivos para teste 1 e o número de positivos para teste 2. Não sei se todos vocês estão capacitados para fazer a testagem, os testes rápidos. Às vezes, algum de vocês pode ser o oficial administrativo que faz o preenchimento disso. E essa informação, você que faz o preenchimento tem que ter. Só que o número de teste 2, ele tem que ser bem próximo do teste 1, porque todo teste 1 positivo exige um teste 2. Então, esse número tem que ser mais ou menos próximo. Você confirma e vai abrir essa tela aqui para você, desse jeitinho, tudo em branco. E aqui, todas as marcas que a gente tem disponível. Por que ainda tem marca aqui que a gente já nem recebe nem usa mais? Porque ainda tem unidade, município ou estado que ainda tem em uso. E, enquanto não acabar, o Ministério não pode tirar daqui, porque essa é a informação que eles têm de quantidade de testes que estão sendo utilizados. Tá bom, Márcia, mas eu só uso daqui o teste 1 de HIV e o teste 2, que é o do biomanguinhos. Esses outros aqui eu não uso. E o que eu faço, então? Infelizmente, você vai ter que entrar em um por um deles, que você não usa, e colocar zero em tudo. Porque, senão, você não vai conseguir preencher aqui. Eu vou entrar, então, no abom, que eu quero preencher o abom. Aparece assim para mim. Quais são as informações que aqui pedem nesse teste, em todos os testes dados? A HIV está pedindo a informação de rede cegonha. Rede cegonha inclui a unidade básica que atende a gestante, a unidade básica que atende o parceiro da gestante e as maternidades. Então, tudo que é rede cegonha é aqui. Se eu sou uma maternidade, eu vou preencher este campo. Se eu sou uma unidade da Secretaria da Administração Penitenciária que não tem gestante, eu não vou preencher aqui. Aqui eu vou colocar zero. O que é que é mobilização? São testes realizados fora da minha unidade, que não fazem parte da rotina da minha unidade. Eu fiz algum tipo de treinamento dentro da minha unidade? Eu usei algum teste para treinamento? Se eu não usei, zero. Se eu usei, marco quantos eu usei para treinamento? Rotina. O que é rotina? É tudo que não é rede cegonha e nem mobilização. Aqui vai entrar CTA, SAI, pronto atendimento, unidade da SAP, vai entrar o CAPES, vai entrar todo mundo aqui na rotina. Certo? Aí ele vai fazer essa soma do total aqui e esses campos aqui de baixo, teste inválido ou teste perdido, você não precisa preencher com nada se você não teve teste inválido e não teve teste perdido. Não precisa botar zero, você pode dar aqui e pular direto para o gravar. Dependendo da sua conexão com a internet, quando você apertar o gravar e você fizer o fechar, você vai ver que ele não fechou. Infelizmente, tem que fazer de novo. Isso é problema de conexão. Para ter certeza que você fechou, ele tem que ficar assim, azul mais forte. Lembra que antes, eu vou voltar, ele era assim. Ele aparece assim, depois que eu preencher aqui cada um dos testes e eu gravar com sucesso, vai aparecer dessa forma para mim. Um azul forte aqui do lado e os números que eu preenchi em cada teste aqui desse outro lado direito. Estando todos os kits aqui em azul mais forte, eu consigo fechar o boletim. Se eu esquecer um kit aqui e aqui ficar mais clarinho, eu não consigo fechar isso daqui. É isso que eu estava falando para vocês. Por isso que eu pego o HIV. Porque o HIV tem mais marcas de kit aqui e aqui tem kits que a gente nem usou. Ou a gente usou já há muito tempo. Ok? Então, está aqui, preencher todas as marcas para poder fechar o boletim e fazer o encaminhamento desse boletim. Beleza? Mapa. O que é o mapa? O mapa é a solicitação dos meus testes. Eu vou vir aqui nesse lado esquerdo, clicar no mapa, vou ver o kit que eu quero fazer solicitação e vou confirmar. Aparece igualzinho o boletim. E eu vou ter que entrar em um por um desses daqui para solicitar. Não adianta só eu entrar aqui no Abom e no Biomanguinhos e não fizer o resto, porque vai ficar assim e você não vai conseguir fechar o mapa e encaminhar para a gente. Então, vamos lá. Aparece essa tela aqui. Se for a sua primeira vez no Syslog Lab, o saldo inicial vai estar em zero e na sua primeira vez você consegue entrar aqui no saldo inicial e colocar qual é o saldo que você tem aí na sua unidade. Então, digamos que eu já trabalhava com teste rápido, mas eu nunca entrei no Syslog Lab. E a partir de hoje, que eu estou fazendo a capacitação, eu vou me cadastrar. Então, quando eu entrar aqui a primeira vez, eu vou olhar quantos testes Abom eu tinha lá no meu armário, no meu estoque, na minha geladeira. Tinha dois kits, eu venho aqui e ponho duas caixas. Kit é igual a caixa. Lembrem disso, está escrito aqui no sistema. Kit é igual a uma caixa. O boletim, eu dou a informação em unidade de teste. O mapa, eu dou a informação em caixa. E essa caixa pode ser de 10 testes, 20 testes ou 25 testes. Lembra que vocês deram entrada lá no insumo recebido com o recibo? Então, ele vai aparecer aqui. O número que eu coloquei, que eu recebi de Abom, aparece aqui para mim. Depois, eu tenho que dizer quantos testes eu consumi para poder fazer a minha solicitação. Para que serve aqui o remanejado e o ajuste, tanto para a entrada quanto para a saída? O remanejado para a entrada significa se eu recebi teste de alguma outra unidade do meu município para poder usar. Para ele, porque ele usa pouco e o dele ia vencer. Ele pode transferir para mim? Pode. Ele vai dar a saída como remanejado, vai abrir um campo aqui na lateral e eu vou escrever aqui, remanejado para outro serviço. Eu recebi o kit, vou escrever aqui, remanejado de outro serviço e vou dizer quantos entraram para fazer a soma no meu histórico. Às vezes, a gente faz uma conta errada, soma errada ou alguém esquece de dar baixa. Então, o ajuste serve para isso. O ajuste serve justamente para o que diz o nome, para ajustar ou o que eu tenho estoque ou o que eu tinha que ter dado saída e não dei. E sempre vai abrir, vocês estão vendo que tem uma interrogação aqui do lado, se vocês clicarem aqui nessa interrogação, você vai conseguir saber por que dessa interrogação. mas toda vez que eu entrar em remanejado o ajuste, vai abrir uma caixa aqui do lado para eu dizer por que eu estou fazendo isso. Depois, vem de novo a mesma coisa, quantos testes perdidos, motivo da perda e tudo mais. Se você não teve nenhuma perda, não preencha esses campos. E aqui, o saldo final vai ser a soma automática daquilo que a gente preencheu lá em cima. Vocês vão ver que tudo isso aqui que a gente preencheu, aqui vai estar o saldo final. E se você não tem acesso a isso. Tá? O que é ressuprimento? Ressuprimento de rotina é exatamente o que eu vou precisar para usar na minha rotina. Eu vou fechar. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Fecha para mim, por favor. Ressuprimento de rotina Pronto. Meu está aberto. Tá, beleza. Vamos lá. Ressuprimento. Aí o Ministério, ele também pede para a gente separar o que é para a rotina e o que é para a rede Cegonha. Se o meu serviço é um pronto atendimento e eu não atendo a rede Cegonha, eu vou fazer o ressuprimento para a rotina, no rede Cegonha eu vou colocar zero. Se eu sou uma maternidade, a minha rotina eu coloco zero e o meu rede Cegonha eu coloco quantas caixas eu preciso para o próximo mês. Sempre em caixas, pensando que cada kit vai ter lá 10, 20 ou 25 testes. Depois eu gravo e do mesmo modo que a gente fez o boletim, tem que ficar tudo do mesmo jeito, tudo em azul, para que a gente possa fazer o fechamento desse mapa e encaminhar para a minha instância superior. Como eu sou uma unidade solicitante, a minha instância superior vai ser ou um programa municipal ou uma vigilância epidemiológica, que vai receber o meu pedido. Feito isso, eu terminei de preencher o Syslog Lab. Só que o Syslog Lab ainda tem outras abinhas aqui embaixo, interessantes para a gente, do lado esquerdo. Tem relatório, que eu consigo ver por kit a entrada de insumo mensal, esse relatório aqui, por kit a entrada de insumo mensal. Tem essa coisinha nova aqui, boletim de reagentes da minha unidade, eu entro aqui, escolho o teste que eu quero, coloco o mês e o ano aqui e aqui. Eu coloco de 01 de 2020 até 09 de 2020 e peço para ele me gerar um relatório. Ele vai me mostrar quantos... Poxa vida, o relatório não está aqui, está na outra. Desculpa, eu vou mostrar o relatório já já. Ele vai me mostrar quantos positivos eu tive para aquele teste que eu solicitei aqui em cima. Depois, eu tenho aqui documentos. São todos os documentos que o DCCI acha importante a gente acessar. Vai estar sempre dentro dessa barra aqui. Atualização cadastral. Atualização cadastral, às vezes o sistema pede para você fazer a sua atualização. Quando você ficar muito tempo sem preencher o sistema, ele pede a sua atualização cadastral. A instituição de referência, se você clicar, vai aparecer a gente. Aqui, o programa estadual, o CRT, com o nosso e-mail e com o nosso telefone. Aí, tem essa outra abinha aqui, intercorrência. O que é essa intercorrência? Ele vai mostrar para mim o formulário de notificação de não conformidades que a gente falou ontem na capacitação e que alguns de vocês podem não conhecer. É o formulário de notificação de não conformidade com os kits, com os testes. E tem um vídeo também explicando como que eu faço o preenchimento deste formulário. Então, aqui a gente tem o fluxo da informação, como que deve ser feito a intercorrência com os testes rápidos, o que é feito por cada instância, certo? A unidade preenche, o Estado, o Ministério e a empresa. O que acontece, gente? Os kits, para quem não sabe, todos os kits de HIV, sífilis, hepatites, B e C, eles são adquiridos pelo Ministério da Saúde, pelo DCCI, o Departamento de Doenças Crônicas. Que mais carinho, que eu esqueço sempre. Doenças crônicas. Doenças de condições crônicas e outras infecções sexualmente transmissíveis. Isso, tem-se na mão aí. E hepatites virais. E hepatites virais. Então, eles adquirem isso, eles fazem um pregão para o Brasil inteiro. Então, eles compram um número enorme de testes, de kits. E se tiver algum tipo de problema, que às vezes a gente acha que apareceu um impálido, dois impálidos, ou então eu tive que jogar fora por alguma razão, eu acabo não relatando. Mas um ou dois, para mim, pode não importar. Agora, um ou dois em todas as unidades da federação, vira um número muito grande. É um dinheiro que a gente jogou fora. Seja lá por qual razão. Então, por isso que a gente precisa fazer essa comunicação de problemas. Então, se a unidade de vocês tiver problema, ou com o recebimento do insumo, porque teve alguma avaria, está faltando tampão, o teste está dando inválido, teve um resultado falso positivo, ou um resultado falso negativo, tem que preencher esse formulário, sim. Porque através do formulário, que ele também está aqui, através do formulário de notificação, que a gente vai encaminhar o formulário para o saque da firma que eu estou questionando o kit, e essa firma vai ter que responder para o ministério, que é o que está aqui. A gente vai fazer, a gente, enquanto unidade, vai fazer aqui a informação da não conformidade. A gente vai encaminhar para a empresa e para a referência técnica do Estado, que somos nós aqui no CRP. Certo? E depois o Ministério da Saúde vai entrar em contato com a empresa para tentar investigar o que está acontecendo. Quem está aqui já nesses testes há pouco mais de um ano, quase dois, lembra quando a gente teve problema com os kits da Vama? Os kits da Vama a gente teve problema com o tampão. Então, foi assim que começou. Alguém começou fazendo um formulário dizendo que o tampão estava enegrecido, depois foi um segundo formulário, outro, outro Estado, outra pessoa reclamando e aí foi. Aí começou a ter uma reclamação muito grande. Então, o Ministério chamou a Vama, perguntou o que estava acontecendo. O problema estava com o kit, com o tampão da Vama e a gente precisava fazer troca de todos os tampões. Ok? Então, precisamos fazer essa informação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem muita pergunta no chat? Eu estou vendo alguma coisa aqui. Sempre que você falar em teste perdido, é teste unidade. É unidade de teste. sempre. Tem uma pergunta aí. Vai ser disponibilizada a aula? Vai sim. Fiquem tranquilos. Tá bom? Eu vou dar essa aula para vocês. Por isso que eu estou pulando alguma coisa, porque como é o passo a passo da aula, o que eu tenho que fazer? Vocês têm uma explicação antes e o slide na sequência. Aqui eu estou falando a explicação. Então, vamos adiante. Isso é o que uma unidade teria que fazer. Isso é o que a unidade teria que preencher. A unidade teria que fazer. Qual a diferença entre teste inválido e teste perdido? O teste inválido é aquele teste que eu fiz e ele não apresentou a linha de controle. O teste perdido pode ser aquele que caiu no chão, aquele que venceu. Isso é um teste perdido. O inválido é aquele que não tem a linha do controle como controle de qualidade. Beleza? Tudo bem? Isabel, o que você perdeu? Inválido e perdido. Vamos de novo. O teste inválido é aquele teste que eu estou fazendo e que a linha do controle não aparece. A linha do controle não aparece. Então, eu tenho um resultado inválido. O teste perdido é aquele teste que na hora de eu abrir ele caiu no chão. É aquele teste que congelou. É aquele teste que venceu. Isso é um teste perdido. O inválido é somente quando a linha do controle não aparece. Pode. Aqui estão perguntando se a quantidade de teste de inválido tem formada, teste perdido, em caixa ou unidade? Unidade. Sempre em unidade. Tem uma pessoa que perguntou sobre dois perfis, mas ainda não me explicou o que ela quer dizer. Ela pode ter dois perfis. Eu sei o que ela quer dizer. Eu posso estar cadastrado numa unidade, eu posso ser a mesma pessoa que faz a maternidade, ser a mesma pessoa que faz a vigilância. Então, você tem perfis diferentes. Até agora, a gente está falando de unidade, ponta, que é aquela pessoa que recebe o teste e executa. Não é aquela pessoa que distribui ainda. Eu já vou falar já já da pessoa que distribui. Você já explicou a diferença entre o inválido e o perdido? Tá. Acabei de explicar. Tá bom. Obrigada. É que ela perdeu um pedaço da explicação. O Batão está perguntando sobre a entrada dos testes de hepatites para as maternidades. Sim. A gente vai ter que dar entrada. Embora eu tenha conversado com a Sirlene, que é a pessoa responsável, é a coordenadora do programa de hepatites, que eu estava conversando isso com ela. Ela falou assim que, teoricamente, a gente tem que fazer na gestação, durante a gestação. O que foi? A gente caiu agora, tinha uma pergunta, mas agora eu não vejo mais. Desculpa, gente. A gente tinha que fazer lá na unidade básica e não no momento do parto. Mas, se a pessoa não fez o teste de hepatite na unidade básica durante o pré-natal, a gente vai ter que ter na maternidade. Só que aí eu peço para vocês pensarem nos prazos de validade, porque a gente não vai sair fazendo os quatro testes na maternidade, porque aí vai dar problema. A gente vai ter que ver com o nosso município para eles fazerem isso durante o pré-natal, para a gente não ficar acumulando kit. Então, vai ter kit para tudo quanto é lado agora e vai ter kit perdido de monte. Tá? A pergunta que ela falou que ela tem uma caixa e uns quebrados. Ela marca como? Quando ela tem uns quebrados, ela marca como um kit? Você pode marcar só a caixa que você tem. A minha caiu. Ih, agora caiu aqui também. Não, tá bom. Tem que ter paciência. Não, é que alguém está compartilhando a tela. Não é que a minha caiu, não. Alguém está compartilhando uma tela aí. Quem é a pessoa que está compartilhando a tela? Dá uma olhada aí. Não caiu, não. Eu achei que eu tinha caído. Então, vamos lá. Como é que a gente sabe quem está compartilhando? Não sabe. Não aparece. Eu posso pedir ajuda do dono, né? Pode. Gente, olha... Tem um nome em cima da tela. Uma pessoa chamada Fer Folgaza. Olá. Voltando aqui, onde a gente estava. Eu estava... A pessoa diz que tem uma caixa inteira e uma quantitativa que não compõe uma caixa. Você dá entrada só na caixa. Nunca dá entrada na quantitativa que vocês têm como quebrado. E quebrado não é quebrado de quebrado. É quebrado porque ele não forma uma caixa. E agora? Nada. Só não estou eu no centro. Está tudo certo. A apresentação não está aparecendo. Sumiu, porque eu tirei a apresentação. Eu não vou fazer já já. Eu vou continuar com a apresentação. Ah, tá. Que é o que as pessoas estão perguntando. Se eu posso ter mais de um perfil. Nós estamos falando, por enquanto, só de um perfil. Mais alguma pergunta? Você pode fazer de todos? Lá no Charifado, lá, a Biore, tudo? Pode, pode. Aline está perguntando. Eu vou dizer que você é uma coitada, Aline. Você não devia fazer isso, mas pode. Você pode fazer tudo, sim, se as pessoas não querem colaborar com você. É uma multidentidade. É enfermeira. Deve ser enfermeira. Marcinha. Oi. Marcinha. É Renata, do GV de Ribeirão. Bom dia para todos. Me fala uma coisa. Eu escrevi aí no chat, mas eu não sei se vocês visualizaram. Você poderia falar de novo para a gente o passo a passo de notificação de intercorrências com os testes? Não. Ou não... Não, Renata, não cabe aqui, Renata. Eu fazia aquilo que eu fiz ontem, porque nem todas as pessoas que estão assistindo são pessoas capacitadas para fazer os testes rápidos. Às vezes, tem pessoas aqui que são administrativas. Então, não cabe aqui eu ficar enchendo a cabeça deles. A gente vai socializar aquela apresentação de ontem, aí vocês podem acompanhar e você tira a dúvida depois. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada. De nada. Gente, façam as perguntas pelo chat para a gente. Algumas eu perdi, porque como eu caí, estou de volta no tempo. Só tem uma atual. Quando há mudança da enfermeira responsável, como se dá a sequência do sistema? Atualiza o cadastro uma vez, cadastro novo? Exatamente. Você vai entrar lá naquele link do Formsus, preenche todo o cadastro e lá tem um momento que tem uma pergunta. Você está fazendo alguma substituição? Aí você põe o nome da pessoa que você está substituindo. Porque se você fizer só o seu cadastro e não apontar ninguém que você está substituindo, eu não vou excluir a outra pessoa. A outra pessoa vai continuar tendo acesso. Tá? Quando a pessoa faz o CTA e faz todo, dessa diferenciação, como é que ela, sei lá, ela não pode colocar no CTA? Explica um pouquinho. Isso. Gente, é assim, ó. Quando a gente tem, por exemplo, eu sou de um programa qualquer, não vou dar nome, eu sou de um programa qualquer. No meu município tem um CTA e eu tenho uma maternidade. Eu não cadastrei todo mundo ainda, mas como eu sou do programa e sou do CTA e quem faz a distribuição é o CTA, correto? Não. Quem faz a distribuição é o programa, não é o CTA. Aqui a gente tem que pensar na lógica do sistema. O sistema tem a seguinte lógica, que eu falei para vocês, quando eu mostrei lá no comecinho, eu vou botar a apresentação de novo para a gente entender. Lembra que eu estava falando aqui o tipo de instituição? Então, a gente tinha lá almoxarifado, quem tem almoxarifado? Quem distribui? Quem distribui? Programa estadual, o Estado passa para as regionais. Quem são as regionais? O GVS. Os GVS passam para quem? Para os programas municipais ou para as vigilâncias epidemiológicas. Não é isso? O GVS pode passar direto para uma unidade? Pode. Mas quem distribui são só esses três. Eu sei que o CTA é dentro, o programa do município é no mesmo endereço do CTA. Não tem problema. Mas quem distribui não é o CTA, é o programa. Entendam a lógica. Essa é a lógica do sistema, entendeu? Porque senão vocês vão jogar toda a produção, como alguns já fizeram muitas vezes, toda a produção dentro do CTA e não preenche nem o programa e não preenche a maternidade. E aí você não aparece para ninguém. Porque o CTA está dentro do programa do município. E você só vai aparecer para o município. É obrigatório ter mais de um perfil? Não, depende do que você faz. Se você é a mesma pessoa, você tem que ter... Se é você que preenche tudo no seu município, você tem que ter todos os perfis. Agora, se tem outras pessoas que preenchem, você não precisa. Você precisa ter o seu perfil. Mas no município tem que ter o programa e as unidades. No município, você tem que ter o programa e o almoxarifado sempre. Sempre. Ou a vigilância epidemiológica e o almoxarifado. Ou só a vigilância. Por que só a vigilância? Porque às vezes são unidades muito pequenas que fazem muito pouco dentro de um município. Então, a vigilância epidemiológica condensa tudo daquele município. E ela não tem almoxarifado, ela é única. Isso é ruim, porque aí a gente não sabe por unidade. Mas não tem problema. A gente convencionou lá atrás, no passado, com os nossos interlocutores, que podia ser dessa forma. Porque às vezes tem unidade que faz um ou dois testes mensais. E não vai conseguir entrar todo mês no sistema e colocar que fez dois e que não quer nada. Fez mais dois e não quer nada. Às vezes a pessoa usa a mesma caixa um ano. Então, a gente convencionou que se acontecesse isso, poderia conjuntar duas unidades na própria vigilância. Pode ter duas enfermeiras no cadastro? Pode, quantas pessoas vocês quiserem. Não tem número mínimo nem máximo. Quer dizer, número mínimo tem uma e o máximo não tem. O que tem que enviar planilha para o GVS? Tem tudo no SISOG Lab? Não tem tudo no SISOG Lab. Eu não falei que ali a gente estava colocando rotina, o CTA, o SAI. A gente não estava colocando a unidade da SAP, tudo ali. Na nossa planilha, isso está separado. A nossa planilha, ela serve para a gente ter informação de gestão da gente, da gestão do nosso município. Se o seu secretário da saúde, o seu prefeito chega para você e fala assim, quantos testes fazemos no nosso município por serviço? Você tem condição de dar. Se você pegar o SISOG Lab, você não dá. Você só dá o que é maternidade, extramuros e rotina. Você não sabe dizer a rotina, quem são esses testes. De onde vem esses testes da rotina? Se é da unidade da penitenciária, se é do SAI, se é do CTA, se é do CAP, você não consegue dizer. Por isso que nós temos a planilha junto, porque a planilha, além de dar a informativa, ela nos ajuda na gestão. Quando for necessário, retificar os dados no boletim. A única maneira é entrar em contato com vocês? É isso que eu vou falar na próxima apresentação. É isso que eu vou falar agora aqui na próxima apresentação. Podemos começar a próxima apresentação? Sim? Então, vamos lá. Então, a gente fez a unidade, a ponta, a unidade. Agora, eu vou acima de mim, para quem eu dou a informação, para quem eu peço o teste, para quem eu pego o teste. Quem está acima de mim? Pode ser ou o município, ou a vigilância, ou o GVE. A cara do programa é a mesma. Eu peguei aqui, por exemplo, um GVE. Então, eu venho aqui, dou a entrada como regional, porque eu sou GVE. Se eu fosse um município, se eu fosse o programa municipal, eu ia ter que dar entrada naquele lugar que estava escrito CES, barra SMS, Secretaria Municipal de Saúde. Porque eu não sou a secretaria, mas eu sou o programa do município. Tá certo? Então, vamos adiante. Como é que a gente faz a abertura de mapa e boletim? A abertura do mapa e boletim é na instância imediatamente acima de mim. Então, se eu sou uma maternidade e eu recebo do GVE, eu tenho que ligar para o GVE, para o GVE fazer a abertura do mapa e boletim. Se eu sou uma maternidade e eu converso com o meu município, eu tenho que ligar para o meu município, para o programa municipal, para ele abrir o mapa e boletim para mim. Como é que faz isso? Nessa tela aqui que a gente vai ver. Eu vou entrar aqui em gerencial, vou fazer a abertura de mapa e boletim, vou escolher aqui o tipo de instituição que é, que eu sei, aquela maternidade que está pedindo. Então, eu vou abrir aqui quem está me pedindo, quem está me pedindo aqui o nome desse lugar que está me pedindo, o teste que ele está me pedindo, mapa e boletim. Só tem um problema no sistema, eu só consigo abrir um exercício anterior. Então, por exemplo, o programa municipal de Ribeirão Preto preencheu setembro e preencheu todo o restante, mas eu só consigo, neste momento, eu só consigo abrir setembro para eles. Se eles pedirem para eu abrir agosto, eu consigo? Não. Só abrir um mês anterior. Então, se você teve algum erro durante outros meses, a gente vai ter que fazer o ajuste. Lembra que tinha o ajuste? Eu falei para vocês que o ajuste era importante, tanto para a entrada quanto para a saída. Se você tiver que fazer ajuste no mapa, é ali. Se você tiver que fazer ajuste no boletim, não tem como. Você vai ter que acrescentar no próximo boletim, mas você tem a planilha aí que você lembra que você não colocou a planilha, os números de testes feitos em abril. Mas o número de abril no CISLOGLAB você juntou com o de setembro, de outubro, não importa. Você tem a informação. E o Ministério tem a informação de testes utilizados. Deu para entender? Vamos lá. A instância, imediatamente acima de mim, ela vai fazer quem? O boletim consolidado. Por que boletim consolidado? Porque ela vai fechar uma região. A gente preenche a boletim, enquanto unidade eu preencho o boletim solicitante. Enquanto instância de fechamento de região, de município, de GVE, eu vou fazer o boletim consolidado. Só que quando eu abro o boletim consolidado, ele já está preenchido. E ainda bem que ele está preenchido, que significa que as nossas unidades, os nossos programas estão preenchendo. Por isso que ele já tem números aqui. E de posse da planilha, que o GVE tem, o GVE vai bater os dados da planilha com o que a gente tem aqui. Então, digamos aqui, aqui eu abri a GVE de Ribeirão Preto, da Renata, que falou com a gente agora. Certo? Então, se ela vê, por exemplo, na planilha dela, que ela já recebeu a planilha dos municípios. Todo mundo já fechou o Syslog Lab. E ela tem como positivos para a Recípios 80 testes e aqui está 62. O que ela vai fazer? Ela pode entrar aqui, apagar os 62 e colocar 80, para ficar igualzinho da planilha dela. Ela vai ver aqui que a informação que ela tem de Rede Segonha são de mil testes na GVE toda de Ribeirão Preto. E aqui só tem 710. Ela vai entrar aqui e vai apagar os 710 e colocar mil. Certo? Então, quem faz o consolidado precisa de uma outra informação, da região. Se eu sou município, eu preciso da informação de todas as minhas unidades que fazem teste. E se eu sou GVE, eu preciso da informação de todos os meus municípios. Por isso que os GVEs insistem na informação com vocês. E falando de prazos, já que eu não falei no começo, o sistema ele abre todo dia, primeiro de cada mês, para a gente preencher. Então, o município, a unidade, tem que entregar tudo até o dia 5 de cada mês. Não é quinto dia útil, é 5 de cada mês. Todo dia 5, vocês têm que encaminhar a planilha e fechar o Syslog Lab e encaminhar a planilha para o GVEs. Porque o GVEs tem do dia 5 ao dia 8 para fazer a parte deles, de condensar as planilhas, preencher o Syslog Lab e mandar para a gente aqui. A gente aqui, eu, tenho dia 9 e dia 10 para fazer, e dia 10 eu tenho que estar mandando. Se eu não mandar dia 10 a planilha, eu tenho que fazer um ofício direcionado ao Ministério da Saúde, assinado aqui pelo Alexandre, nosso coordenador, explicando por que eu não mandei fora do prazo. E a gente, como eu disse ontem, a gente é o Estado que mais gasta testes. Então, assim que eles recebem a nossa planilha, eles já começam a fazer a distribuição para os nossos GVEs. Os kits chegam direto para os nossos GVEs. Então, eles já começam a fazer para a gente tentar receber isso o mais breve possível. Que pode ser no mesmo mês ou no mês seguinte. Isso vai depender do fluxo do almoxarifado do Ministério da Saúde, que independe da gente. Independe, inclusive, da logística do Ministério. Porque o almoxarifado do Ministério é terceirizado. Certo? Então, adiante. Quem faz o boletim consolidado tem que ter a planilha na mão com as informações. Do mesmo jeito que a gente fez o outro boletim, eu tenho que entrar em todos os kits aqui e fechar um por um. Mesmo que eu não tenha que fazer alteração. Mesmo que eu não tenha que fazer nenhuma alteração. Certo? Então, eu vou ter que entrar em um por um deles. E vai aparecer aqui para mim do mesmo jeito que aparece para a unidade. Eu vou mudar alguma informação aqui. Ou se eu não for mudar nada, eu tenho que abrir, passo aqui com o tab um por um e dou a gravar. Para quê? Para poder ficar tudo azulzinho e eu poder fechar o meu boletim consolidado. Não tem jeito. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, não fecha. Não tem outra opção. Certo? O mapa consolidado. O mapa consolidado é o pedido que vai vir para o meu município ou o pedido que vai vir para o meu GVL. Então, vamos lá. Eu preciso entrar aqui no mapa consolidado, em um kit que eu quero ver e eu vou olhar aqui. Já está preenchido. Todo mundo já preencheu. E ainda bem que já preencheu. Que é o que eu falei agora há pouco. Eu vou olhar de novo aqui para ver. Então, eu estou... O que é que eu estou aqui? Aqui não apareceu quem eu peguei de modelo. Então, vamos ver aqui o abom. O abom, no meu município... A gente tinha no meu município 320. Está dizendo aqui quanto que a gente gastou, quanto que a gente tem e quanto que a gente está pedindo. Rotina e Red Segonha. Bateu com o que eu tenho na planilha que eu ia mandar para a Márcia, lá no programa estadual? Se não bateu, eu entro aqui no abom e ajusto isso aqui. Não eram 84 caixas para rotina. Eram 100 e tantas. Então, entra, paga 84, bota os 100 e tantas e vamos gravar um por um. Esses outros aqui, que a gente não pode pedir mais, porque não tem como pedir. Está tudo zero. Eu preciso entrar? Precisa entrar e gravar. É o que eu falei lá na unidade. Não tem outra opção. Enquanto esses kits ainda estiverem sendo utilizados por alguém, vocês podem ver que ainda tem gente que tem o Médio e Teste, que põe em resposta aqui. Está vendo? Enquanto isso aqui não tiver tudo zero, ele não vai sair daqui. O Ministério não tira ele daqui. Está certo? Porque eles precisam dessa informação. Olha como a caixa abre para quem faz o mapa consolidado. Abre diferente. Aqui tem o saldo inicial do meu GVE, que a gente está falando do GVE ou do nosso regional, do nosso programa municipal ou da nossa vigilância. O S, nas unidades de saúde, quem preencheu isso daqui? Quantas caixas tinha nas nossas unidades? Almoxarifado. Quem tinha almoxarifado? Quanto ainda tem nos almoxarifados? A gente consegue saber quantos almoxarifados eu tenho nesta região aqui, que eu não estou conseguindo ver onde é. Então, tinha 40 caixas ainda do abom lá nesses almoxarifados todos. Teve algum remanejamento para outro serviço? Não, mas teve ajuste de estoque. Está vendo? Alguém contou, não deu certo, a gente troca no ajuste. Quantos kits foram consumidos de abom nesta regional aqui? 62 foram consumidos. Quantos distribuídos pelos almoxarifados? Tive que remanejar? Teve ajuste para acertar estoque? Lembra que se eu preenchi a perda, a perda aparece aqui. Nesse instante eu consigo ver quantas caixas foram perdidas. Vocês dão entrada lá em teste. Aqui aparece em caixa. Quanto que tem no total na minha região de abom? Tem 287 caixas. Eu estou pedindo mais 84 para a rotina e mais 64 para a rede cegonha. Se eu precisar alterar aqui, eu entro aqui e altero essas informações e gravo. Quando eu gravar, ele vai ficar tudo azul para eu poder fazer o meu pedido. Certo? Eu já falei para vocês, infelizmente, a gente tem que preencher todas as marcas disponíveis. E aqui, gente, tem uma outra aqui do lado. Os relatórios, eles são iguais à unidade. Vai aparecer aqui o relatório por entrada de insumo. Aparece o boletim de reagentes, só que aqui, como eu estou em uma instância acima da unidade, aparece da região toda. Então, na minha região toda, eu consigo saber quantos positivos a gente teve. Quer seja no município, quer seja no GBE, o boletim de reagentes. E aí, aparece aqui, instituições vinculadas, rede de distribuição. Aqui, eu consigo ver o que cada unidade minha preencheu. Aqui é onde eu sei quem está preenchendo o mapa e o boletim. E é onde eu consigo ver quem está preenchendo. Certo? É onde o GBE ou o programa municipal tem acesso a isso. De que forma? Ele vai entrar aqui, ele vai vir instituição vinculada, ressuprimento mensal por insumos. Ele vai ver quais as instituições pediram testes. Então, ele vai vir aqui no HIV, vai puxar a competência de agosto e pedir para gerar um relatório. Que é esse aí, ó. Eu estou vendo de novo o Ribeirão Preto. Então, eu sei quem preencheu e quantos testes eles pediram por aqui. É só a Renata entrar aqui e ver quantos testes, por exemplo, o Batatais pediu de HIV para ela encaminhar, se ela precisar. Ela tem a planilha de Batatais, mas ela pode olhar por aqui também. Ela também tem como ver a informação por boletim, que está aqui embaixo. Ela entra, pede o boletim da região e aí aparece por unidade. Então, ela vai ver aqui, ó. Por unidade vai aparecer assim, ó. Apareceu aqui Cravinhos, a Vigilância Epidemiológica de Cravinhos, que eu não sei se eu estou já no GBE de Ribeirão Preto, se eu já não saí. Aparece aqui, ó. Tudo aquilo que Cravinhos, ó. Quem é a pessoa responsável. O Ribeirão, sim. É Ribeirão? Tá bom. Quanto ela tinha de saldo, ó. Recebido, remanejado, pá, pá, pá. Tudo aqui, boletim todinho está aqui. Se a Renata quiser comparar com aquilo que ela recebeu na planilha dela. Dá pra ver, sim. Não só o GBE, como o programa municipal vê aqui por unidade. Então, aqui, em vez de vir Cravinhos, viria a maternidade, tipo, pra gente ver. Certo? Do mesmo jeito, tem as outras coisas aqui embaixo. A instituição de referências, os comunicados, o curso de notificação. Gente, voltando. Voltando aqui pra vocês. É corrido, desculpa. Essa apresentação vai ser disponibilizada pra vocês. Vocês vão poder tirar dúvida com a gente. E aí, eu preciso de me tirar daqui, ó. Tá lá. É isso aí. Pode. É aqui, ó. Tá? Isso aí. Aqui, ó. Isso aí. Existe, por isso. Speak of your name, sim. Ok. Não sei, como é que eu posso? Não sei. Vou abrir aqui o chat do lado. Vou ouvir de novo a frente. E aí, eu cheguei. Então, vamos lá. Cheguei. Vamos para dúvidas agora. Eu sei que foi meio corrido, né? Porque, infelizmente, não tem jeito de eu poder fazer online para vocês, como a gente fez uma última vez, que foi bem bacana. Eu vou disponibilizar isso aqui para todos vocês. A gente vai encaminhar as apresentações. Vocês vão poder tirar dúvida. Pode mandar para aquele e-mail lá do Teste Rápido que vocês têm. Teste Rápido do Junto, arroba crt.saude.sp.bof.br. E tem dúvida no chat que a Karina separou. Vamos lá. Bom, eu vou fazer por ordem, então ela pode também buscar. Tem problema. Quando for necessário retificar os dados no boletim, a única maneira é entrar em contato com vocês? Com a instância imediatamente superior a você. Para quem você manda a sua planilha e quem te dá os testes. Então, se você é uma maternidade, você recebe do GVE, você entra em contato com o GVE. Se você é uma maternidade do município de São Paulo, mas é uma maternidade estadual, é comigo. Se você é uma maternidade, mas é de um município de Ribeirão Preto, você entra com o programa municipal de Ribeirão Preto. E os presídios do CBT? Estão dentro dos municípios. Quem fornece os testes para você? Você vai entrar sempre em contato com quem fornece o teste para você. Às vezes, tem unidades da Secretaria da Administração Penitenciária que podem estar diretamente ligadas ao GVE ou aos municípios. É quem fornece o PIT para você. Posso concentrar todos os dados na vigilância, OBS, maternidade, UPA, todo mundo? É meio ruim fazer isso, como eu já falei. Mas lembra que a gente falou, só se for um município pequeno, onde as unidades fazem poucos testes. Se faz mais de uma caixa, eu sugiro que você cadastre todas as suas unidades para a gente poder ter o perfil da sua região. Você nunca vai saber. No boletim consolidado, é sempre preenchido por teste e no mapa, em kit, caixa? Exatamente. Sempre isso. E não é só no consolidado, no solicitante também. Qualquer boletim, a informação é em unidade, em teste, e no mapa, a informação é em kit, que é igual a caixa, que podem ser de 10, 20 ou 25 testes. Essa informação fica estranha para a maioria de vocês que são enfermeiros, porque kit para vocês é para uma pessoa. Para a gente de laboratório, kit é uma caixa que vem um monte de testes. Pode ser 10, 20 ou 25. Por isso que a gente pediu para o Ministério colocar isso lá no SyslogLab, escrito kit igual a caixa. Mas sim, como o programa controla, monitora os lançamentos que os serviços lançam no sistema? Quem controla é quem nos fala. É a pessoa que olha no SyslogLab imensamente, que enche o saco de vocês para pencher. Os interlocutores do GDS fazem a mesma coisa. Eu cobro dos interlocutores, os interlocutores cobram dos municípios, os municípios têm que cobrar das unidades. Porque senão, se eu fizer um mapão do Estado, às vezes bate, às vezes não bate. Então, fica difícil saber. Porque, como eu disse para vocês, o que o Ministério faz? A gente já conversou sobre isso em outras webs. Vocês viram que dá para ver ali quanto eu tenho de estoque no meu almoxatipado ou na minha região? Então, o Ministério... Aí eu vou lá e passo assim. Eu falo na nossa planilha do Estado. Eu mando dizendo que o Estado de São Paulo precisa de 2 mil caixas de abono. Aí eles entram lá, eles fazem a mesma coisa que a gente faz, eles vão entrar no SyslogLab lá, pedir do Estado de São Paulo como um todo, e eles vão ver que eu pedi 2 mil caixas de abono, mas a gente tem um estoque de 3 mil. Eu falo, é louca. Ela está fazendo o quê? Está fazendo estoque de abono para fazer o quê com isso? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão diminuir o nosso pedido, porque 2 mil é muito, porque ela já tem 3 mil lá, para que ela quer mais 2 mil? Então, por isso que a gente tem que preencher o sistema de forma correta. Por isso que a gente fica atormentando vocês para entrar no SyslogLab lá, porque eu sou cobrada do Ministério. Porque é isso que acontece. Quando eu preencho a nossa planilha, quando eu fecho o Estado, sempre vem alguém me perguntando do Ministério, pô, Marcinha, você está pedindo X, mas vocês têm X. Pô, gente, o Estado de São Paulo é grande, o Estado de Parramado e tal. Não, mas você não tem como tirar de uma região e passar para outra? Eles acham que é tudo perto. A gente sabe que não é. O Estado de São Paulo é grande. Às vezes eu consigo tirar de Ribeirão e colocar em Franca, que é próximo, mas não dá para sair de Franca e colocar em Bauru, que é mais longe. Não tem como a gente ficar fazendo essa modificação de kits, que é isso que eles querem que a gente faça. Então, se a gente preencher e todos nós entrarmos no sistema e preenchermos corretamente, para a gente vai ficar mais fácil essa conversa de estamos ou não estamos precisando de kits. Outro problema que nós temos, já engatando uma resposta, que você falou como que eu monitoro. A informação de testes usados é sempre essa aqui. Não sei se vocês estão vendo na minha mão, mas não é para ver mesmo. A informação de solicitação de kit é sempre essa. Essa mão vocês conseguem ver, a outra vocês não sabem onde está. Ou seja, vocês me informam, digamos, vocês, quando eu digo, é o Estado. Eu tenho informação do Estado, por exemplo, que a gente usou 1.500 testes de abom e a gente, no mês passado, pediu 15.000. 15.000 menos 1.500 faltam. Quantos faltam? Cadê esses outros testes? Aí vocês estão me pedindo mais 10.000. Entenderam? Isso fica muito ruim para a gente. É isso que o pessoal lá da logística do Ministério me cobra. Fala, vocês pediram 15.000 testes, usaram 1.500, vocês já tem testes. O que vocês querem mais? Isso é um problema para a gente. Isso é um problema sério. Pode parecer um pouco repetitivo, mas eu vou voltando nas perguntas, tá? Então, no caso eu teria, a pessoa escreve, no caso eu teria um perfil de unidade básica, um para maternidade, um para o SAI-CPA e outro para pronto-socorro? E ainda outro para o programa e para almoxar e fado? Infelizmente. Se é você que vai preencher tudo, Não dá para você consolidar tudo num único só. Porque é aquilo que eu te falei, você vai pôr a produção de quem aonde? Fica ruim. Então, o ideal é que você tenha você tenha todas as unidades cadastradas e você tenha pessoas dentro dessas unidades preenchendo. Se isso for humanamente impossível, aí você vai ser a pessoa que vai preencher. É que a próxima pessoa faz o mesmo comentário e aí eu reforço a sua pergunta. Quer dizer, então a pessoa diz de novo, outra pessoa, eu sou de ginância, recebo, distribuo, eu distribuo kit para ESF, BS, PS, e cada unidade dessas precisa estar cadastrada. Sim. Sim. E precisa ter uma pessoa lá que preenche o Syslog Lab para você, porque eles não pedem os testes para você, eles têm que preencher o sistema para você, eles têm que te encaminhar a planilha. É mais uma coisa para eles fazerem, é, mas isso, lembra que isso é dinheiro público. O Ministério está mandando dinheiro público para a gente e está vendo a resposta de onde esse dinheiro está sendo utilizado e a gente não está dando essa resposta de acordo. Marcia, eu sou o programa, envio a planilha direto para você ou tenho que enviar para o GVE? Para o GVE. Aqui tem pessoal falando no GVE lá de São José Rio Preto, que na verdade eles fecham antes, eles fecham dia 3, então está dando a entender que é isso, que cada GVE vai combinar com os seus municípios o dia de fechamento para... que não é igual àquele que você falou, se eu quero fechar dia 15 até o dia 15, eu vou informar até o dia que o GVE der de prazo, é isso? É isso, eu falei isso ontem que vocês podem não estar lá, não ter estado lá ouvindo. O que eu falei ontem? A informação da planilha e a informação do SyslogLab é de 30 dias. 30 dias não precisa ser do primeiro dia do mês até o último dia daquele mês. Pode ser do dia 5 do mês de agosto ou dia 5 de setembro são 30 dias. O dia 10 de agosto ou dia 10 de setembro também são 30 dias. Então, vocês vão fechar a informação de 30 dias de acordo com o GVE de vocês. O GVE de Ribeirão Preto é um GVE que tem a maior quantidade de municípios, se eu não me engano são 67, né, Zul? É isso? Então, 67. É um montão para ela fechar. Então, realmente, se tudo chegar para ela atrasado, ela não vai conseguir fechar em dois dias. Pode entrar. Fecha aí, fecha aí. Não deixa entrar, não. Não deixa entrar, não. Fecha a porta. Fecha o som. Quem está com o som aberto? Fecha o som. Fecha o som. Fecha o som. Ah, eu não sei o som. Pronto, pode falar. Posso ir voltar? Pode. Quando eu não recebo o teste no mês recorrente, como que eu lanço nos insumos? Em sumo, você não lança. Você só vai mandar a informação de boletim e de mapa. Mesmo você não precisando de teste, você tem que entrar e colocar 00. Comunidade de saúde, caso precise identificar algum dado digitado errado, devo comunicar o GVE de onde respondo? É a instância imediatamente acima de você. E lembra que a gente só consegue arrumar o dado errado de um mês para trás. Não dá para arrumar mais de um mês. Aí você vai ter que arrumar no mês recorrente. E coloca lá, tem uma caixinha de informação, tanto no mapa quanto no boletim. Quando a gente abre, tem uma caixinha. Você pode pôr lá a informação. Estou fazendo ajuste porque no mês de agosto coloquei errado e não consigo mais adulterar lá. Então, estou colocando a informação de agosto agora no mês de outubro. Olha, pessoa educada, desculpe, cheguei atrasado. Eu fecho três, CTA, Amoncharifado, Programa. Quem que eu fecho primeiro? Primeiro você fecha a unidade. Depois, todas as unidades fechadas, você fecha o seu Amoncharifado e por último, você fecha o Programa ou a Vigilância ou o GVE. E quando o estoque não atualiza no dia que lança o GVE e aparece somente o mês posterior? Não sei o que isso quer dizer. Não entendi o que você perguntou. Você não tem, você não conseguiu, você não lançou a informação para o estoque não atualizar e o sistema atualiza na hora, ele faz a conta no mesmo momento que você põe o valor, ele faz a conta. Se você não atualizou, você arruma, não tem problema, você ajusta na próxima. aí, ó, tenho apenas uma unidade e não recebo e também não uso uma caixa para o mês. Como faço? Quem é você? Não sei, tem que ver aqui, não sei. Quem é você? Ah, se quiser falar para ele, eu estou aqui, deixa eu voltar, eu estava fora do chat. É, Boracéia, Prefeitura de Boracéia. Boracéia. você só tem uma unidade, você recebe do seu GVE, que é o GVE de Santos. Se ele não recebe, não usa porque não implantou ainda. Isso. Então, sem plantar. Você não faz nenhum teste na sua região? Eu sou um município pequeno. Então, mas você não faz teste? Se ela não faz, não usa? Não faz teste. Minutinho, Renata, com gentileza. Não é Patrícia, aqui de Boracéia. Ah, tá, desculpa, fala aí. Não, eu já faço o teste, mas o meu município tem 5 mil habitantes. Certo. É pequeno, aqui da GVE de Bauru. Nem todo mês eu recebo os testes, né, porque eu não consumo muito e também não, como a gente está numa unidade só, às vezes eu não uso a caixa toda. Essa que é a minha pergunta. Você tem que preencher o Syslog Lab todo mês, mesmo que você não use nada e não tenha nada para colocar. Você não usou o boletim, tudo zero. Você não pede caixa, mapa, tudo zero. O sistema não permite que você preencha um mês e não preencha o outro. Se eu não preenchi agosto, eu não consigo preencher setembro. Não dá. Mas ela consegue dizer quanto ela usou. Se ela não usou nada, ela tem que entrar com zero. Mas se ela usou um, dois, três, ela pode pôr. Tem que pôr. Deu para entender? O sistema não permite pular o mês. Você tem que preencher todos os meses. Às vezes, o que aconteceu muito agora por conta da pandemia, muitos serviços pararam de preencher ou as pessoas que preenchiam estavam de teletrabalho, sei lá, teve um monte de problema. E as pessoas deixaram em branco esses meses todos. Elas me ligam e falam o que eu faço? Não tenho o que fazer. Você tem que entrar e colocar zero em tudo ou pegar a informação e colocar. Porque o sistema não deixa você preencher o mês de setembro se você deixou o março aberto. Você tem que preencher março, abril, maio, junho, julho, agosto, esse é o tempo. E aqueles dados lá do lote, esse eu não sei, mas eu lembro que antigamente se a gente entrava lá e o lote, a caixa, não tivesse informação, ele não deixava fechar. Agora, ele está deixando fechar se eu colocar zero? Se você não puser entrada nenhuma em insumo, você consegue fechar, não tem problema. Você só não vai fechar se você colocar que você tinha um estoque zero e você usou 20 caixas. Ele não vai deixar você fechar, porque ele vai falar que você tem menos 20, aí a conta dá errado. É só nessa situação. Entendeu? Entendi. Obrigada, Marcia. De nada. Aqui tem várias perguntas ainda, só um minutinho. Uma pessoa diz assim, tive um teste HIV positivo fora da campanha. Não me lembro mais do procedimento, mas eu tenho que notificar esse paciente. Município Pequeno também utiliza CISLOVLAB? Acho que a gente pode começar pelo fim. Município Pequeno utiliza CISLOVLAB? Todas as unidades que utilizam teste rápido deveriam estar cadastradas no CISLOVLAB. Essa é a preconização do Ministério da Saúde. Eles querem que toda unidade que use teste rápido esteja cadastrada. Você estando cadastrado, você vai usar os testes, você vai fazer os testes e você vai ter que dar a informação simples com a vigilância. Se a pessoa deu positivo, você tem que dar essa informação para a vigilância, sim. Ou a vigilância do município ou a vigilância do seu GVE. Não tem como. Você não pode deixar a informação perdida. Márcia. Márcia? mesmo porque todo caso diagnosticado, fechado, deve ser notificado pela vigilância. Então, não dá para não deixar sem notificação. Carina. acaso, o Miriam já respondeu, né? É isso, é a notificação... Deixa eu fechar o chat. Vai. É a notificação... Vocês estão me ouvindo? Não. É a notificação, a vinculação, o contato com as pessoas do paciente até eles pegar na referência. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Beleza. Então, além dessa parte logística, tem toda a questão da vinculação e do acompanhamento desses casos positivos. Agora, voltando para o Cislog Lab. Vamos lá. E quando o estoque não abatoriza, tenho apenas imunidade. Essa aqui já foi, só um minutinho. No caso do meu município, várias pessoas disseram isso, todas as unidades mandam planilha. E aí, uma pessoa insere no Cislog Lab. Está correto? Está correto. Não tem problema nenhum. Desde que as informações sejam as mesmas. A informação que vai na planilha que está no Cislog Lab tem que ser a mesma. Se for divergente, a instância acima de você que vai te fornecer os testes vai te questionar. Falando, não entendi. Eu entendi, Marcia, que se essa unidade que manda a planilha usa mais de uma caixa, ela deveria estar também no Cislog Lab inserindo. Além da planilha, está no Cislog Lab cadastrada. Sim, tem que estar dentro do Cislog Lab. Está misturado. Quer dizer, a gente vai entender que a pessoa que é do programa está juntando tudo e só informando o bolo, não está diferenciando por unidade. A combinação que a gente fez com os nossos interlocutores de GDS é que a unidade que gasta menos de uma caixa, ela não seria inserida no Cislog Lab porque a gente vai ter problemas de preenchimento. a unidade que gasta uma caixa ou mais de uma caixa tem que estar inserida no Cislog Lab. Beleza. Mas, sim, o programa vai receber todas as planilhas e também a unidade vai estar no Cislog Lab. É isso, né? É isso. É, porque aí já tem outro município falando isso. A Josiane diz assim, eu que indigito todas as unidades, maternidades, mas não precisaria. Você tem que pôr pessoa para digitar. Obrigatoriamente, não é você. Tem o planilhas que recolham no dia 18 do mês, façam a somatória, enviam o GBE pela planilha do Cislog Lab e digita até o dia 5 do mês. É isso que ela está contando o que ela faz. Aí alguém comenta assim, mas o estoque só entra no mês depois. Não entendi essa questão. Eu estou perto. E aí outra pessoa pergunta, o que eu devo preencher primeiro? Boletim ou mapa? Boletim. Boletim. Tá certo. Tem mais perguntas, só um minutinho. Se você puder falar um pouco, Marcinha, sobre a situação em que a vigilância ou o programa municipal preenche a solicitação de testes para o próximo mês, mas não informa o que utilizou no mês. Isso é ruim, gente, porque é o que eu acabei de falar para vocês. A gente só pede kit, mas não informa o que a gente utilizou. Isso fica muito ruim e vai chegar uma hora, como já teve isso, nós temos alguns interlocutores aqui que eu vi, esses interlocutores já viram isso. Teve mês que a gente pediu um quantitativo e recebeu a menos. Por quê? Porque a gente estava pedindo um monte de teste, um monte de caixa e não estava informando o uso disso. Então, veja bem, um exemplo. Tem uma GVE, é um exemplo, não estou falando de ninguém, é um exemplo. Tem uma GVE que todo mês ela me pede mil testes de sífilis. Todo mês são mil testes. Ela me informa sempre que ela usa 100. Aquela GVE pede mil em janeiro, usou 100. Pede mil em fevereiro, usou 100. Quantos ela já tem? Ela tem dois mil ou duzentos. Ela tem mil e oitocentos testes lá naquele GVE. Vai chegar em fevereiro, o Ministério da Saúde vai me questionar. Fala assim, eu não vou mandar mil para ela, porque ela tem um e oitocentos lá parado. Esse é o problema da informação. Não dá só para pedir sem informar. Eu sei que às vezes a gente quer guardar para a gente, para fazer campanha, mas não é bem assim. Desculpa. Tem gente estranhando também, Marcinha. Eu vou falar alto para o pessoal me ouvir. tem gente estranhando porque os municípios tem muitas unidades básicas que acham estranho ter que cadastrar todas. Ter que cadastrar todas. Pois é, um exemplo disso que eu queria colocar é o próprio município de São Paulo. Está cadastrando todas as unidades básicas para visitarem testes rápidos e deslogulados. Se São Paulo consegue fazer isso, tem essa enormidade de unidades, é possível sim, é importante, mas prático para todo mundo. O município de São Paulo colocou como condição. Se você não preencher o seu blog lab, você não recebe kits. Isso é uma condição no município de São Paulo. Bom, outra questão. Se é a primeira vez que vão ser pedidos os testes, pela primeira vez na unidade, me cadastro pela primeira vez, coloco o nome da pessoa que pedia pela vigilância como substituta, não entendi. A pessoa está entrando, ela tem que primeiro pedir substituição, como é que é? Depende. Se você vai entrar junto com a outra pessoa, você faz o cadastro da unidade só para você. Se você vai entrar substituindo já, você já faz o cadastro, tem que fazer o cadastro da sua unidade novamente. Não tem jeito, porque isso é condição do formisulso. eu preciso saber de onde você é, de que unidade você é. Então, você vai fazer o cadastro da sua unidade, vai colocar que você está substituindo e vai pôr o seu nome e vai dar as suas informações. Se você colocar que está substituindo, quando eu fizer o seu cadastro, eu excluo da pessoa que você está substituindo. Se você só fizer o seu cadastro, eu só ponho o seu cadastro e não excluo a outra pessoa. Muito obrigada. Posso ir? Pode. Quando vamos inserir teste perdido por validade, o sistema não aceita colocar o mês retroativo. Por exemplo, venceu em setembro ou foi inserido os dados em outubro? Ele não aceita mesmo. Ele, teoricamente, acha que você tem que colocar dentro do mês de setembro. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que ver um jeito de a gente não perder teste. Entendeu? Porque é um dificultômetro do sistema, exatamente para você apontar por que você está perdendo teste. E maneja, né? É. Por que você está perdendo teste? Quem faz mais teste aí na sua região? Ah, meu município é pequeno, eu não sei quem faz aqui, não tem, só tem a minha unidade que faz. Ótimo, liga para o seu GVE e fala para onde que eu consigo mandar, para onde que eu consigo mandar os kits que vão vencer aqui, porque eu não estou dando conta de usar. Ok? Tem que remanejar, tem que pensar nisso. Aproveita agora que a gente vai fazer a campanha, dá uma olhada na sua região, no seu município, onde tem teste que vai vencer, já traz para você, para você fazer a campanha, é hora de usar a kit que vai vencer, gente. A gente não pode deixar a kit vencer, gente. É dinheiro público jogado fora. Aqui em Santa Adélia, cinco unidades, apenas uma, solicita e distribui. Se sim, a solicitante seria o almoxarifado? Não. Quem solicita não é o almoxarifado. Quem solicita é quem distribui. É o programa, é o GVE, que é a vigilância. Tem uma unidade que está recebendo por todas. Ela está funcionando como um programa. Então, é vigilância. Você é uma vigilância. Você está como uma vigilância em saúde. Você é um município pequeno. É isso? É Santa Adélia, tem cinco unidades. E uma está solicitando para todas. Ela está funcionando como uma vigilância. Apesar de ser uma unidade de saúde, ela está funcionando como uma vigilância e distribui para todo mundo. Mas não é o almoxarifado. É você que faz a solicitação. O pedido é retirado na GVE? Acho que isso é uma combinação local. Isso é combinação local, gente. Não dá para eu falar isso para vocês. Tem GVE que manda para os municípios, tem GVE que manda para a unidade. Isso é com vocês. Quando você fizer o treinamento e a sua unidade vai fazer o teste pela primeira vez, o que você tem que fazer pela primeira vez? Conversar com o seu GVE e ver como é que você vai fazer tudo isso. Acho que ela está querendo dizer assim que eu entendo que GVE não entrega nada, mas se eles é que vão buscar no GVE. Sim, sim. E aí o município pode pegar por outro e entregar. Tem vários esquemas. Essa combinação é local. tem várias unidades no município, porém nenhuma realiza mais de uma caixa por mês. Portanto, condenso e digito. Ok. Tudo bem. Uma pessoa que está com um pouquinho de falta de memória está dizendo olha, não me lembro como entrar no Syslog Lab. Tem algum link, usuário e senha solicito por lá? a volta ou o começo? É o começo da apresentação, pessoal. É o começo da apresentação. É o nosso começo aqui, ó. Esse é o link. Você entra lá, escreve Syslog Lab no Google, você vai achar sempre pelo Google. Aparece isso aqui para você. Como é que você entra? Com o seu CPF e os seis primeiros números do seu CPF. Posso lá? Vai. O autoteste está fora do Syslog Lab até quando? Até quando o Ministério resolver colocar ele lá disponível para a gente. Por enquanto, só quem pode dar informação de autotestes e sou eu e eu só dou informação de solicitação. Eu não dou informação de uso porque a informação de uso é outro sistema que é o CIMAB que alguns de vocês já preenchem. mas a principal razão é que isso ainda é um projeto. Sim, pode ter isso porque quando não tiver. Não está implantado como política pública e a gente não tem ainda a certeza da continuidade do autoteste. Então, está tudo em suspenso até que a gente receba informação sobre a nova compra de autoteste e a política do Ministério para a distribuição de autoteste no Brasil para o ano de 2021 se isso virar realidade. outra pergunta se cada unidade cadastrada digita seu consumo mensal no CIMAB só informa o que recebe e distribua? Não. Você condensa os dados da sua região. Você informa o que você recebe o que você distribui e fecha a sua região. Se você não fechar a sua região a instância que fornece para você não vê a sua solicitação. Ok. Tem gente reclamando das caixas de testes enviadas com validade próximo da data de expirar validade. Isso a gente não tem nada o que fazer com isso. Isso não está acontecendo. Isso não tem acontecido com frequência mais. Isso tem parado de acontecer. Eu tenho recebido caixa sempre com um ano de validade. Certo? E isso não tem o que fazer porque quem fornece para a gente como eu disse para vocês é o Ministério da Saúde. E se você recusar você fica sem. Se você recusar o recebimento que a validade é próxima você vai ficar sem porque não tem outra validade. Infelizmente é uma realidade é essa e é assim que a banda toca. A gente tem que tentar negociar com eles do uso. Entendeu? Do nosso uso. Márcia, almoxarifado e ori podem ser como problema municipal? Pode. Só que não está mais assim. Você quando abre ele já abre para você como lembra que eu abri aqui que eu vou mostrar de novo. Acho que era essa. Aqui, está vendo? Deixa eu tirar aqui da frente. Quando você abrir a instituição não vai aparecer mais como o ori. O ori é aqui. O DIR que é o regional está aqui. O LAB está aqui. Aqui é o almoxarifado. Vai aparecer no seu nome como ele foi cadastrado lá. É assim, gente. Só para vocês entenderem. O SISLOG LAB ele foi criado a várias mãos lá no Ministério da Saúde. Ele foi iniciado por um grupo de profissionais de TI. Esse grupo saiu. Entrou outro grupo. Pegou esse sistema. Tentou ajustar. Saiu esse pessoal. Entrou outro pessoal. Então, agora ele está tomando corpo. Ele está melhorando a cara dele. Vocês podem ver que ele está um pouquinho melhor. Então, pode ser que alguma coisa ainda mude aí. E um detalhe, que é uma coisa, infelizmente, eu tenho que falar para vocês. Em cada mudança, às vezes, quando eles fazem atualização do sistema, na mudança do sistema, às vezes, a gente perde a pessoa que já fazia o cadastro. Então, tem gente que já fazia cadastro. A pessoa me manda, me liga, fala assim, Marcia, não consigo mais entrar no Syslog Lab. Eu vou ver, ela sempre preencheu o cadastro, mas na mudança o cadastro dela sumiu. Eu não sei dizer para vocês como isso some. Eu não tenho acesso a nada no Syslog Lab. A minha senha não é mágica. A minha senha, ela só faz cadastro de vocês. Então, tem coisas que eu não consigo mexer. E aí, eu sou obrigada a pedir para vocês entrarem em contato com o 0800. Às vezes, eu consigo cadastrar vocês, mas, às vezes, é alguma coisa do sistema que trunca e eu não tenho o que fazer. Então, assim, ainda falando dessas coisas de cadastro, considerando a rotatividade dos profissionais dentro do município, cobrir férias, licença, tem profissional que vai na troca de unidade temporariamente e vai mexer nisso. Eu preciso atualizar esse cadastro? Por exemplo, a Maria trabalha na unidade X, foi cobrir as férias da Joana na Y. Nesse meio tempo, eu preciso trocar o cadastro, incluir o cadastro. Como é que eu faço? Eu uso a senha da outra. aí é com vocês. Se a pessoa permitir que você use a senha dela, você usa a senha dela. O que não dá é para você ficar fazendo o cadastro que você vai, sabe? Assim, por exemplo, você manda o cadastro para mim, você vai substituir a Maria na unidade X. Aí eu vou e faço o cadastro. Aí passa um mês, você volta com o cadastro para mim e fala, então, agora a Maria volta para a unidade X e eu volto para a unidade Y. O que não dá é para a gente ficar fazendo esse cadastro entre e sai toda hora. Você vai cadastrar várias naquela unidade. Já, não tem problema. Ou você usa a senha da outra pessoa. O que não dá é para vocês ficarem fazendo isso. Eu cubro férias da unidade X e volto. Aí eu faço um cadastro lá e descadapro. O que não dá é para eu ficar fazendo isso. Marcinha, quando eu abro uma caixa, eu não testo toda aquela caixa. Eu não conto mais aquela caixa, certo? Não. A partir do momento que você abriu a caixa, essa caixa já é uma caixa que já está em uso. Então, ela não conta mais no meu estoque? Não. Tá. O homem xarifado, o programa e o CTA são o mesmo estoque. Preciso fazer a solicitação pelo CTA ou posso fazer um pedido só? Já falamos sobre isso. Embora os programas sejam dentro do SAIS ou dentro dos CTAs, você tem que lembrar que logisticamente quem coordena o município não é o CTA nem o SAIS, quem coordena é o programa. Então, quando eu faço o cadastro de vocês, tem o programa que é quem coordena o município. Embaixo do programa tem o almoxarifado do programa, o CTA, o SAI ou só o CTA. Não tem problema. Mas o seu pedido é do CTA para o programa. Mesmo sendo você mesma. Mesmo sendo você que faz isso, você tem que preencher os dados do CTA e mandar para o programa. O que você não pode fazer é colocar a quantidade de exames da maternidade dentro do CTA só para não cadastrar a maternidade. Por quê? Você vai falsear a quantidade de positivos do seu CTA. A gente sabe que o número de positivos está mais dentro do CTAs e dentro do SAIS do que dentro da maternidade. Então, você não pode fazer só o CTA. Se você fizer só o CTA, você não aparece para ninguém. Você tem que fazer pelo programa também. Eu sei que é difícil entender, mas a logística do sistema é essa, entendeu? É o ministério que manda para o Estado, que manda para o município, que manda para as unidades. Mesmo a unidade sendo dentro do município, tem que fazer essa separação. É você entender quem você é naquele momento. Mas sim, eu farei o acesso pela primeira vez cadastrando a minha unidade no CTOG Lab. não preciso mais enviar a planilha para o CTA que condensava os dados para envio? Precisa. Infelizmente, eu mostrei aqui para vocês que o ministério quer um tipo de dados que talvez não sirvam para a gente fazer gestão dentro do serviço e dentro dos municípios. Para o ministério, eles só querem saber o que é maternidade, o que é extramuros e o que é rotina. A gente precisa saber o que é rotina, porque dentro da rotina a gente tem SAI, CTA, CAPES, Unidade de Tuberculose, Unidade da Secretaria da Administração Penitenciária, a gente precisa saber esses quantitativos. Se eu quiser saber quanto tem de teste dentro da unidade da Secretaria da Administração Penitenciária, com a nossa planilha a gente tem como fazer isso. Se eu fizer isso dentro do CISLOG Lab, não tem como fazer isso. Mesmo eu tendo cadastrado a unidade. Como eu disse para vocês, esse sistema ele foi criado a várias mãos. Então, os relatórios não tem um relatório onde eu coloco lá quero todas as penitenciárias e ele me manda o relatório, isso não existe. Infelizmente. Marcinha, Marcinha, bom dia. Aquela do sistema veio já assim. Eu queria saber se eu posso por dois operadores no mesmo sistema. Você pode por mais de duas pessoas, uma, duas pessoas, quantas você quiser dentro do CISLOG Lab daquele serviço. Mesmo sendo municipal? Mesmo sendo municipal. Tá certo, obrigada. Nada. Marcinha, quando não recebo teste no mês recorrente, como lançar no insumo? Você não lança entrada de insumo e você só lança aquilo que você usou e aquilo que você vai precisar para o próximo mês. Se você não vai precisar, você põe zero no seu pedido, mas tem que entrar no pedido, no mapa e colocar zero. Marcinha, eu fecho de todas as unidades. Quando eu entro, aparece a penitenciária, mas a maternidade não aparece. Não está cadastrada. Então, é porque a maternidade deve estar cadastrada de forma inadequada. Você manda isso aí para mim, lá naquele e-mail do teste rápido, que eu dou uma olhada para você depois. Eu não sei quem é, porque é JXW83 dele. Teste rápido arroba CRT.saúde.sp.gov.br Manda essa informação para mim, quem é você, qual que é a maternidade sua, porque às vezes as pessoas mandam assim, do jeito que a Karina falou, aí eu não sei quem é você, eu mando de volta, oi, quem é você? Manda para mim quem é você, porque às vezes pelo e-mail é Gmail, eu não sei que município que é, tá bom? Mais uma pessoa diz que perdeu o começo da reunião, se desculpa, beleza, acontece, na hora de digitar o boletim, vê que o Cegonha se refere apenas a teste realizado em maternidade ou inclui gestantes parceiro que fazem ITR na UBS. Rede Cegonha inclui tudo sobre a gestante, desde a hora que ela é classificada como gestante, ela, o parceiro, no pré-natal, na maternidade, se na maternidade, digamos, que ela teve um aborto, o aborto entra na contagem, tudo referente à gestante, do começo ao final, não é importante se o final foi bom ou ruim. Até aqui estamos nessa. Gente, se vocês ainda têm perguntas, temos alguns minutos, passam aqui no chat ou peçam a palavra. Obrigada. Campos do Jordão, qual o e-mail para falar com a Márcia? Teste rápido, arroba CRT. A Karina vai por aí para vocês. Pessoal, se não tivermos mais dúvida, eu agradeço imensamente. Se a gente não conseguiu responder todo mundo, a gente vai receber o chat de vocês, a gente vai olhar, eu vou tentar responder o máximo de questões de vocês, não prometo isso para hoje, para amanhã, porque vocês lembram que a gente ainda tem a de ontem para responder. Vou mandar essa apresentação no e-mail que foi cadastrado. Vocês cadastraram no Formsus e quando tiver já o link da gravação, a gente disponibiliza também. Tá bom, pessoal? A gente vai mandar tudo isso aqui. Aqui está o passo a passo para as duas coisas. fiquem tranquilos que a gente vai encaminhando. Agradeço imensamente, acho que a gente conseguiu chegar em mais de 200 pessoas, vamos ver se agora melhora a qualidade do nosso Syslog Lab e eu paro de tomar bronca com o Ministério. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado, até a próxima. Vamos abrir todo mundo a câmera? Pode abrir a câmera agora. Só para a gente ver você um minutinho, um rostinho de vocês. Pode abrir a câmera agora. Só para ver vocês. Ai, que bom, que gostoso. Que gostoso meu rosto de coisa. Ainda que assim, um pouco desanimado, verde, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não é exatamente uma época feliz, mas a gente vai chegar lá. Não é exatamente uma web legal, porque é uma coisa de sistema chata, mas a gente se viu pelo menos. Beleza, gente? Beleza, Que gostoso. Obrigada, pela paciência com o sistema. Obrigadão, um beijo para todos e estamos aqui à disposição de vocês. Lembrem-se que dia 13, para quem é multiplicador, tem o nosso encontro. Dia 14, continuamos com a capacitação de executor. Lembrem disso. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Eu sou multiplicadora, só que eu fiz o curso presencial de três dias, agora elas querem fazer um monte de telelab. Quem está brigando com a gente que eu estou ouvindo? Olha eu de volta. Estou ouvindo. quem estava brigando aí? Nós estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Quem estava brigando aí? Quero que eu faça um monte de telelab. É, quero que vocês façam telelab. Sim, eu fiz. O que vocês não podem fazer? Eu e a Karina fizemos? Não dá tempo, Márcia, de fazer até o dia 13. É muita coisa. Faz. Quem está falando? Quem está falando? Olha quem... Bota a mão. Quem está falando? Levanta a mão. Cadê você? Deixa eu ver a sua carinha. Eu. 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 Essa Bárbara. Aqui, ó. Essa Bárbara. Achei. 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 Aqui, ó. Eu até fiz a inscrição, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer todos os telelabs a tempo. Tem que enviar para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não necessariamente precisa fazer todo o telelab. Você pode entrar direto na prova se você conseguir o certificado. Depois, com o tempo, você vai em prova. Tá bom? Pode ser? Ah, eu vou até entrar então. Eu não sabia. Pode. O curso não é condicionado. Não é obrigatório você cumprir as 15 horas para pegar o certificado. Entendeu? Você pode entrar direto no certificado, faz a prova, manda o certificado e depois você volta lá e tira as suas dúvidas. Conhece todo o material que você vai usar. Eu fiz alguns já, mas eu estou com medo de não terminar, mas eu vou tentar fazer então. Faz direto a prova. Vem participar mesmo e se eu terminar. Ó, a Karina está pedindo para o dia 14 você estar lá com a gente mesmo se não tiver feito ou no dia 13 se não tiver feito. Vai, participa. Depois a gente resolve isso. Tá. Beleza, então. Obrigada. Obrigada. Pronto, ela virou? Ela não brigou mais com a gente. Eles estão rindo lá. Isso é trabalho, mas eles estão rindo lá. Eu estou vendo, eu estou vendo. Tchau, moçada. Beijo, obrigada. 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 Obrigada.